Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, aqui é o canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e na videoaula de hoje você vai confeccionar comigo esse lindo caminho de mesa com essa cor maravilhosa. É uma peça muito simples de fazer, rápida, fácil, porém, como vocês estão vendo aí, com esse resultado incrível, com essa cor maravilhosa. Para você que está chegando agora aqui no canal, além desse passo a passo, você encontra aqui passo a passo de diversas outras peças. E se você quiser ter acesso a criações de peças lindas e exclusivas, você pode também conhecer o meu curso Aulas de Crochê por Moleque Artesão, onde lá você vai ter acesso exclusivo a lindas peças também, como passadeira, jogos de cozinha, jogos de banheiro, sous-plá, uma variedade de peças. E não é só isso, no meu curso eu vou te ensinar como você ter renda com o seu crochê, como você divulgar, como vender, como dominar as técnicas de precificação, cálculo de medidas, ou seja, no meu curso você vai ter informações privilegiadas, informações super importantes que você precisa ter e dominar para ter renda com o seu crochê, para trabalhar de forma profissional com o seu crochê, se essa é a sua intenção, ok? Se você tem interesse, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para um vídeo onde eu vou te explicar melhor, e lá também tem um chat com toda a minha equipe para responder as suas dúvidas, ok? Então agora eu vou te passar as informações iniciais para a confecção da nossa peça de hoje. Quantidade. Você vai precisar de mais ou menos 490 gramas de barbante na cor amarelo, fio número 6, ou na cor de sua preferência. Agulha para crochê 3.5 milímetro, ou dependendo do seu ponto, você pode trabalhar com a 3.0, ok? Agulha de tapeceiro e tesoura para fazer os arremates. A peça com o meu ponto, ela ficou com 1,30 de comprimento por 40 centímetros de largura. E eu sempre lembro aqui que essas medidas, elas podem variar de acordo com o tamanho do seu ponto, ok? Então no meu ponto ela ficou com essas medidas. Pode ser que fique maior ou menor, dependendo aí do tamanho do seu ponto, ok? E se você gostar de mais essa videoaula, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, porque isso vai ajudar muito a manter esse vídeo aqui por mais tempo gratuito aqui no canal, e também para que eu possa continuar produzindo mais passo a passo aqui para vocês, ok? Então, começando a peça, eu vou iniciar trabalhando aqui um total com 140 correntes, ok? E eu conto aqui as correntes a partir desse nozinho, ok? Então a partir daqui, eu começo a trabalhar meu total de 140 correntes. Então, trabalhei aqui o meu total com 40 correntes, agora eu laço, pulo 3 correntes, e na quarta corrente eu faço aqui um total com 6 pontos altos, todos aqui dentro dessa mesma corrente. Então, aqui eu vou contar as 3 correntes como um ponto alto. Então, mais os 6 que eu trabalhei aqui, eu considero um total com 7 pontos altos, ok? Depois, em seguida eu laço e a partir da próxima corrente, eu vou trabalhar aqui pontos sobre cada corrente, ok? Ou seja, eu vou trabalhar pontos altos agora em sequência até a primeira corrente que eu trabalhei aqui dessa 140. Trabalhei aqui a minha sequência com pontos altos, e o último ponto ele ficou aqui exatamente sobre a primeira corrente dessa 140, ok? Dando continuidade aqui, eu laço e aqui na mesma corrente onde eu trabalhei esse último ponto, eu trabalho mais 6 pontos. Para que eu fique aqui também com um total de 7 pontos, da mesma forma que eu trabalhei no outro canto, ok? Com a diferença apenas que no outro canto eu tenho as 3 correntes que eu considerei lá um ponto alto. Aqui, nesse caso, como eu não tenho corrente, eu vou ter o total de 7 pontos altos. Feito, então, as 7 correntes, eu laço e agora eu vou trabalhar novamente sequência com pontos altos. E eu começo a partir da próxima corrente, depois dessa corrente que eu trabalhei aqui os 7 pontos, ok? Dessa forma, ele fica aqui ponto sobre ponto que foram trabalhados aqui nessa reta aqui anterior, ok? E assim eu vou trabalhando até chegar lá na próxima ponta, ok? Trabalhando aqui sempre pontos sobre cada corrente. Então, eu trabalhei aqui toda a sequência de pontos altos, e nesse caso aqui, o último ponto ele ficou aqui na corrente, antes das 3 correntes que foram puladas aqui no início, ok? Então, para encerrar a volta, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 correntes que eu pulei, ok? Então, dessa forma aqui eu completei toda uma volta, então, essa daqui eu vou contar como a primeira volta da peça, ok? E a partir daqui eu começo agora a segunda volta. Inicio fazendo 3 correntes, laço e na mesma base onde eu fiz o fechamento, aqui eu trabalho mais um ponto alto. Em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento e trabalho 2 pontos altos na mesma base. No próximo ponto, a mesma coisa, trabalho outro aumento também com 2 pontos altos na mesma base. E até aqui, trabalhei um total com 3 aumentos, contando aqui essas 3 correntes iniciais como um ponto alto, ok? Então, eu fiquei com as 3 correntes, mais um ponto trabalhado na mesma base onde eu subi as correntes, e aí eu considero aqui um aumento. Então, um aumento, 2, 3 aumentos. No próximo ponto, ou seja, no quarto ponto aqui daquela sequência de 7 que eu trabalhei aqui, eu faço apenas um ponto alto sozinho, ok? Depois eu desço aqui pelos próximos 3 pontos, trabalhando um aumento para cada um desses 3 pontos. Então, no próximo aqui, eu trabalho um aumento, no próximo também outro aumento, e o sétimo e último ponto aqui, eu trabalho também um aumento. O último ponto aqui desse canto oval, ok? Ou seja, aquele 7 que eu trabalhei aqui no início, contando as correntes como um desses pontos, ok? Agora, a partir daqui, eu dou início aqui à primeira parte reta da peça. E aqui será também trabalhada toda preenchida com pontos altos. Então, depois aqui do último aumento, a partir do próximo ponto, eu começo a minha sequência de pontos altos. Trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, sem precisar fazer espaço de corrente, ou sem precisar fazer nenhum aumento aqui nesse caso, ok? E assim, eu trabalhei aqui a primeira reta e cheguei aqui no próximo canto. Aqui nesse segundo canto, onde eu tenho aqui também os 7 pontos altos, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Então, aqui no próximo, eu faço um aumento, dois pontos altos na mesma base, no próximo também um aumento, no terceiro e no próximo também outro aumento, ou seja, três aumentos, depois no quarto faço apenas um ponto sozinho, e nos próximos três pontos um aumento para cada ponto. Ou seja, o padrão aqui são três aumentos, um ponto sozinho e três aumentos, e desço fazendo três aumentos, até o sétimo ponto aqui da sequência de 7, ok? Então, repetindo aqui esse padrão, eu trabalho agora aqui a segunda reta. E a partir do próximo ponto, eu sigo fazendo sequência de pontos altos até o final da reta. No final da reta, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo, lá na terceira corrente das três correntes aqui iniciais, ok? Então, esse aqui é o padrão dessa volta de número 2. Então, eu vou completar aqui a volta, e venho com vocês na orientação da volta 3. Aqui a volta, e eu começo aqui a volta subindo no total com 7 correntes. Sendo que a primeira corrente aqui, eu vou contar ela como um ponto baixo, ok? E as outras seis serão espaços de corrente. Depois, eu pulo um, dois, três, quatro pontos. E no próximo ponto, pegando aqui apenas a alça de trás da base do ponto, faço um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, também pegando apenas a alcinha de trás, faço outro ponto baixo. Em seguida, subo um total com 8 correntes. Agora, desço aqui nessa mesma base, onde eu trabalhei o último ponto baixo, e junto com ele, trabalho outro ponto baixo. Dessa forma. Depois, no próximo ponto, também pegando a alcinha de trás da base do ponto, faço outro ponto baixo. Ou seja, todos os pontos que eu trabalhar agora aqui nessa volta, eu vou sempre pegar a alcinha de trás da base do ponto, e não as duas alças, tá? Então, feito esse padrão aqui, faço seis correntes, pulo quatro pontos, e no próximo faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, subo um total com seis correntes. Depois, desço aqui na mesma base, onde eu trabalhei o último ponto baixo, e junto com ele, trabalho outro ponto. Depois, no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Dessa forma. Ok? Ou seja, que o padrão é bem semelhante a esse padrão que eu trabalhei aqui. A única diferença é que aqui eu trabalhei somente seis correntes. Diferente daqui que eu trabalhei oito. Ok? Agora, a partir daqui, eu passo a trabalhar o padrão das retas. Ok? Então, faço aqui um total com seis correntes. Pulo aqui também seis pontos, e no próximo ponto, faço um ponto baixo. Depois, seis correntes novamente. Pulo seis pontos, e no próximo, um ponto baixo. Lembrando que eu sempre vou trabalhar pegando somente a alcinha de trás da base do ponto. Ok? Então, esse aqui vai ser o padrão das retas. Eu vou sempre fazer um ponto baixo, seis correntes, pular um total de seis pontos, e no próximo, outro ponto baixo. Então, esse aqui é o padrão de toda a reta. Ok? Então, eu vou seguir trabalhando aqui até o final da reta, e volto aqui no final da reta, informando você quantos espaços você precisa trabalhar até o final da reta. Continuidade? Pessoal, antes de dar continuidade, eu voltei aqui rapidinho para fazer uma pequena correção. Aqui no início da volta, eu até falei corretamente para vocês, pular quatro pontos, porém, eu acabei pulando cinco aqui, e eu não sei se vocês observaram isso. E aí, quando eu cheguei lá no final, o padrão deu errado. Então, eu voltei aqui e corrigi, tá? Após as correntes, eu pulei corretamente aqui os quatro pontos, e segui o padrão. Ok? Então, já trabalhei aqui toda a reta, ok? E fiquei aqui com um total de 19 espaços de seis correntes, pulando seis pontos. Ok? Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui no canto. Ok? Após o ponto baixo de fechamento aqui do último espaço, eu faço no próximo ponto mais um ponto baixo. Depois, subo seis correntes, desço aqui na mesma base do último ponto baixo, e junto com ele eu faço outro ponto baixo. Depois, no próximo, outro ponto baixo. Ok? Agora, eu vou seguir lá o padrão. Faço seis correntes, pulo quatro pontos, e no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, também um ponto baixo. Desço aqui na base do último ponto baixo, e junto com ele eu faço outro ponto baixo. Ok? Depois, no próximo, um ponto baixo. Em seguida, seis correntes. Pulo quatro pontos, e no próximo, eu vou repetir esse mesmo padrão aqui. Faço um ponto baixo no próximo, no próximo, outro ponto baixo. Subo aqui o total de seis correntes. Desço aqui na mesma base, onde eu trabalhei o último ponto baixo, e junto com ele, trabalho outro ponto baixo. Depois, no próximo ponto, outro ponto baixo. Ok? E a partir daqui, eu repito agora, o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na primeira reta, eu repito aqui na segunda reta, trabalhando um total com dezenove espaços de seis correntes, pulando seis pontos, e todos com um ponto baixo de separação entre um espaço e o outro. Ok? Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta, e venho com vocês no padrão da quarta volta. Então, completei aqui a segunda reta, com os dezenove espaços de seis correntes, e aqui no final da volta, eu vou completar o padrão aqui desse primeiro canto. Então, após o ponto baixo aqui de fechamento do último espaço, eu faço mais um ponto baixo no próximo ponto, subo um total de seis correntes, volto aqui na mesma base, onde trabalhei o último ponto baixo, e faço outro ponto baixo. Agora, lembra que aqui, nesse primeiro espaço de corrente, eu trabalhei sete correntes. Então, essa primeira corrente aqui, eu conto ela como um ponto baixo. E ele faz parte aqui desse padrão, ok? Da mesma forma que foi trabalhado os padrões aqui. Um ponto baixo, dois pontos baixos no próximo, mais um ponto baixo aqui no próximo. Então, aqui, essa primeira corrente, ela conta como esse último ponto baixo aqui desse padrão, ok? Então, eu só fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo, exatamente nessa primeira corrente que eu trabalhei aqui. E dessa forma, eu fecho a volta, e a partir daqui, eu dou início a volta de número quatro, ok? Então, eu começo a volta trabalhando pontos baixos aqui dentro desse espaço de seis correntes. E aqui, eu vou trabalhar um total com nove pontos baixos. E em seguida, sem fazer espaço de corrente, eu vou pular aqui para esse próximo espaço, onde eu trabalhei oito correntes. e aqui dentro, eu trabalho um total com onze pontos baixos. Em seguida, eu vou ter aqui à frente outro espaço com seis correntes. E aqui dentro, eu trabalho também nove pontos baixos, da mesma forma que eu trabalhei aqui nesse primeiro espaço. Depois, eu vou aqui para esse próximo espaço de seis correntes, que separa aqui a parte oval da reta. E aqui nesse espaço, eu vou trabalhar apenas sete pontos baixos. Então, esse aqui vai ser o padrão dos cantos, ok? Ao final da volta, eu completo aqui o padrão, trabalhando esse espaço aqui de seis correntes, com os sete pontos baixos, conforme eu trabalhei aqui nesse primeiro. Então, esse mesmo padrão trabalhado aqui, será trabalhado também aqui no próximo canto, ok? Então, feito aqui o canto, eu dou início ao padrão das retas, ok? E aqui nas retas, não tem segredo. Todos os espaços aqui com seis correntes, eu vou preencher com oito pontos baixos, ok? Sempre que eu for passar de um espaço para o outro, eu não preciso fazer espaço de corrente, ou nenhum ponto de separação. Então, eu vou direto para o próximo espaço e começo a trabalhar a sequência com oito pontos baixos, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Então, é só repetir esse primeiro padrão aqui, da primeira reta na segunda reta, e repetir esse padrão aqui também no próximo canto. Lembrando que esse primeiro canto, ele será concluído somente no final da volta, aqui nesse espaço com seis correntes, ok? Então, eu completei aqui o padrão da volta de número quatro, trabalhei aqui aquele espaço de seis correntes que ficou por fazer aqui do canto, e agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui dessa sequência de nove. Então, pessoal, a partir daqui, para começar a volta de número cinco, eu vou cortar aqui esse fio, e vou fazer o arremate, e a volta de número cinco eu vou começar aqui em outro ponto, ok? Vou trabalhar dessa forma, para que a parte aqui da emenda, ela fique num ponto aqui mais invisível da peça. Então, eu vou fazer aqui o meu arremate, e eu volto com vocês no início da volta. Trabalhei, então, aqui o meu arremate, e eu dou início, então, a volta de número cinco, aqui nessa argolinha onde eu trabalhei sete pontos. Então, aqui eu vou pular um, dois, três pontos, e no quarto ponto eu começo fazendo aqui um ponto baixo, ok? Depois do ponto baixo eu faço uma corrente, depois eu desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o ponto baixo, e trabalho outro ponto baixo, ok? Então, aqui vai ficar dessa forma, eu conto um, dois, três, e no quarto ponto eu trabalho um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo, todos na mesma base, ok? Em seguida faço três correntes, laço, vou aqui para essa próxima argola com nove pontos, pulo um, dois, e a partir do terceiro ponto, eu faço aqui um motivo com cinco pontos altos, aqui trabalhando um ponto para cada base. Depois faço três correntes de espaço, laço, pulo aqui para essa argolinha com onze pontos, vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, e no quarto ponto eu faço um ponto alto, no quinto também um ponto alto, e no próximo eu faço dois pontos altos, na mesma base. Depois faço duas correntes de espaço, laço, desço agora aqui na mesma base, e junto com esses dois que eu trabalhei, eu faço mais dois pontos altos, ok? Em seguida, a partir do próximo ponto, faço mais dois pontos altos, dessa vez aqui, um ponto em cada base, até que resta aqui três pontos por fazer dessa argola, ok? Em seguida, faço três correntes de espaço, laço, laço, vou aqui para essa próxima argola com nove pontos, pulo um, pulo o primeiro e o segundo ponto, e a partir do terceiro, faço o motivo com cinco pontos altos, trabalhando um ponto para cada base. em seguida, em seguida, faço três correntes de espaço, e agora eu vou repetir o padrão aqui nesse canto, nessa argolinha aqui com sete pontos, e agora aqui nessa argolinha com sete pontos, eu repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira, ok? Então, eu pulo um, dois, três, e no quarto ponto, faço um ponto baixo, uma corrente de espaço, e mais um ponto baixo na mesma base, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão de todos os cantos, e observe que aqui ele já deu o formato de ponta, ok? A peça vai caminhar agora para esse formato aqui, ok? Tendo um total com quatro cantos, contando aqui esses dois cantos que eu acabei de colocar, mais os cantos que vai ter lá na outra ponta também, ok? Mais os dois cantos que vai ter aqui na outra ponta, e vai ficar com duas pontas, essa ponta e a outra ponta que vai ser construída aqui também. Então, nos quatro cantos e nas duas pontas, o padrão vai ser esse aqui, ok? Agora, a partir daqui, eu trabalho o padrão das retas. Faço três correntes de separação, vou aqui para essa primeira argola da reta com oito pontos, pulo o primeiro e o segundo ponto, e a partir do terceiro, faço o motivo com quatro pontos, um ponto para cada base. dessa forma. Depois, faço três correntes de espaço, vou para a próxima argolinha aqui de oito pontos, pulo o primeiro e o segundo ponto, e no terceiro, a partir do terceiro, começo a sequência com quatro pontos altos, ou o motivo aqui com quatro pontos altos, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão das retas. Eu sempre vou trabalhar motivos de quatro pontos sobre cada argola aqui de oito pontos baixos, e todos separados por três correntes. Após o motivo, três correntes de espaço, pulo para o próximo, começo a partir do terceiro ponto da sequência de oito pontos, ok? Então, esse aqui será o padrão de toda essa volta. Observe que todos os espaços aqui, com exceção da ponta que eu trabalhei duas correntes, todos os outros serão separados por três correntes, sem exceção, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha, e volto com vocês no padrão da próxima volta. Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta, trabalhei aqui o último espaço de três correntes, agora eu fecho a volta, fazendo um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que eu trabalhei aqui da volta. E esse fechamento eu pego aqui apenas na alcinha de trás da base do ponto, ok? E faço dessa forma. Então, a partir daqui eu começo a próxima volta, fazendo mais um ponto baixíssimo na correntinha que eu trabalhei aqui na volta anterior. E eu pego também somente a alcinha de trás da corrente, ok? Dessa forma. Agora, eu faço uma corrente, essa corrente aqui eu vou considerar ela como um ponto baixo, ok? Depois, eu faço mais uma corrente, onde essa segunda corrente será considerada um espaço de corrente. Depois, dentro da mesma corrente, eu faço mais um ponto baixo, ok? Então, aqui nesses quatro cantos, o padrão vai ser esse. Nos próximos, eu faço um ponto baixo, uma corrente de espaço e mais um ponto baixo. Todos naquela correntinha que eu trabalhei aqui de espaço. Lembrando que não é dentro do espaço da corrente, mas na corrente, pegando apenas a alcinha de trás da corrente, ok? E a partir daqui, eu passo a trabalhar agora as retas, ok? A partir do próximo ponto, depois da corrente, olha, pegando também a alcinha de trás da base do ponto, eu vou começar a fazer sequência de pontos. E onde tem espaço de corrente, eu faço ponto baixo sobre a corrente, dessa forma, pegando também só essa alcinha de trás da corrente, trabalhando dessa forma, ok? Então, toda a volta aqui, ela vai ser trabalhada com pontos baixos, dessa forma aqui. Onde tem ponto, eu trabalho ponto sobre ponto. Onde tem a corrente, eu trabalho um ponto baixo sobre cada corrente, dessa forma aqui, ok? Então, eu vou trabalhar essa reta aqui até chegar na ponta e informo para vocês o padrão que será feito ali na ponta. Então, sem contar aqui os pontos que eu trabalhei dentro da corrente, eu trabalhei um total de 16 pontos até o fim aqui dessa primeira reta da ponta, ok? Depois aqui, eu vou ter as duas correntes de espaço. Nessas duas correntes, eu trabalho da seguinte forma. Na primeira corrente, eu faço dois pontos baixos. Depois, eu faço uma corrente de espaço. Em seguida, na segunda corrente ou na próxima corrente, eu faço dois pontos baixos. Dessa forma aqui. E esse aqui vai ser o padrão das pontas. Então, nessa ponta aqui e depois lá na outra ponta, você vai repetir esse mesmo padrão, ok? Agora, eu desço fazendo sequência de pontos baixos a partir do próximo ponto depois das correntes. Então, desci aqui a segunda reta da ponta com a sequência de pontos baixos e trabalhei aqui meus 16 pontos. À frente aqui, eu vou ter aquela corrente de espaço que eu trabalhei. E aqui, eu repito o padrão que eu informei aqui no primeiro canto. faço na corrente, pegando apenas a alcinha de trás da corrente. Faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo dentro da mesma corrente, ok? Então, esse padrão aqui você repete nos quatro cantinhos que eu tenho aqui. Depois, sigo fazendo sequência de pontos baixos a partir do próximo ponto depois da corrente. E sigo fazendo ponto sobre ponto e ponto sobre cada corrente que eu vou ter aqui, ok? Então, vou seguir trabalhando dessa forma aqui a minha volta e eu venho com vocês no final para o início da próxima volta, ok? O padrão é esse, não tem segredo. É só seguir trabalhando sequência de pontos baixos nos quatro cantos e nas duas pontas repetir esse padrão que foi trabalhado aqui. Então, com esse padrão eu completei aqui toda a volta. Agora, eu fecho com ponto baixíssimo naquela correntinha que eu considerei aqui um ponto baixo. E a partir daqui eu dou início e a próxima volta. Para começar eu vou fazer mais um ponto baixíssimo naquela próxima corrente na segunda corrente que eu trabalhei aqui no início. Em seguida, eu subo um, dois, três, quatro correntes. Três correntes eu vou considerar um ponto e a quarta corrente será o espaço de uma corrente. Em seguida, laço e na mesma corrente eu trabalho mais um ponto alto. Ok? Então, aqui nos cantos então, nos quatro cantinhos aqui vai ser esse padrão aqui. Nos próximos eu trabalho na corrente pegando apenas a alcinha de trás da corrente eu trabalho um ponto alto uma corrente um ponto alto todos dentro da mesma corrente. Ok? Aqui será diferente porque eu estou começando com correntes mas nos próximos você trabalha um ponto alto uma corrente e um ponto alto. Nas retas serão trabalhados com sequência de pontos altos. Então, eu laço e a partir do próximo ponto depois da corrente eu começo a trabalhar minha sequência com pontos altos. E aqui também da mesma forma que eu trabalhei na volta anterior eu vou pegar apenas a alcinha de trás da base de cada ponto. Ok? Então, aqui nessa primeira reta eu trabalhei uma sequência com 19 pontos e à frente eu já tenho aquela corrente de espaço que eu trabalhei aqui na ponta. Aqui nessa corrente eu trabalho da seguinte forma faço dois pontos altos duas correntes de espaço laço volto aqui na mesma corrente e trabalho mais dois pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão das duas pontas na correntinha não no espaço da corrente mas na corrente pegando apenas a alça de trás da corrente eu trabalho dois pontos espaço de duas correntes e mais dois pontos. Em seguida a partir do próximo ponto sigo aqui fazendo minha sequência com 19 pontos altos um ponto para cada base aqui dessa segunda reta dessa segunda reta aqui da ponta. Ok? E a sequência completei então aqui a minha sequência de 19 pontos desse outro lado da reta e aqui à frente eu tenho a correntinha aqui do canto desses eu tenho aqui a correntinha desse canto e aqui eu repito o padrão que eu trabalhei lá no início faço um ponto uma corrente e mais um ponto na mesma corrente ok? Depois laço e a partir do próximo ponto vou seguir fazendo sequência de pontos altos aqui também na reta maior então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta ok? sequência de pontos altos sobre as quatro retas as maiores e as menores e nos quatro cantos aqui eu repito esse padrão nas duas pontas repito esse padrão aqui ok? da volta 7 completei aqui então todo o padrão da volta 7 agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas quatro correntes que eu comecei aqui no início ok? e a partir daqui eu dou início agora a volta de número 8 e para começar a volta eu vou fazer mais um ponto baixíssimo na próxima corrente depois faço uma corrente e conto aqui essa corrente como um ponto baixo depois dentro aqui da corrente da mesma corrente eu faço mais um ponto baixo então considerando a corrente como um ponto baixo eu vou ficar aqui na correntinha da volta anterior com dois pontos baixos e esse aqui vai ser o padrão que eu vou trabalhar pelos quatro cantos por esses quatro cantos que eu vou ter aqui ok? então nos próximos você trabalha dois pontos baixos e aqui também eu vou seguir aquele mesmo padrão das voltas anteriores trabalhando todos os pontos aqui pegando na alcinha de trás então a partir do próximo ponto depois dessa corrente eu começo agora a trabalhar sequência com pontos baixos então vou trabalhando aqui ponto sobre ponto então trabalhando aqui ponto sobre ponto eu completei aqui essa primeira reta e aqui a frente tem agora as duas correntes de espaço aqui da ponta e aqui eu trabalho da seguinte forma na primeira corrente eu faço dois pontos baixos depois uma corrente de espaço e na próxima corrente mais dois pontos baixos então nas duas pontas aqui da peça eu vou trabalhar esse padrão aqui ok? dois pontos baixos na primeira corrente uma corrente de espaço e mais dois pontos baixos na próxima corrente depois a parte do próximo ponto depois dessa corrente eu sigo a sequência de pontos baixos completei então aqui a segunda reta com a minha sequência de pontos baixos e agora aqui à frente eu tenho aquela correntinha que eu trabalhei aqui de separação e aqui eu repito o padrão que eu trabalhei aqui no início ok? como aqui eu não vou ter corrente eu trabalho eu trabalho na correntinha dois pontos baixos ok? dessa forma depois a partir do próximo ponto eu sigo trabalhando novamente sequência de pontos sequência de pontos baixos aqui sobre toda a reta maior também ok? então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta sequência de pontos baixos nos quatro cantinhos como esse eu trabalho dois pontos baixos com exceção aqui do início que eu comecei com uma corrente com uma corrente e um ponto baixo e nos dois cantos eu trabalho esse padrão aqui ok? então com esse padrão eu completei aqui toda a volta agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui no início a corrente que eu considerei ela como um ponto baixo faço um ponto baixíssimo e fecho a volta agora a partir daqui eu dou início a próxima volta subindo um total com quatro correntes três correntes essas quatro correntes aqui em seguida eu laço e no próximo ponto faço um ponto alto porteirinha para quem não sabe como é o ponto alto porteirinha faço aqui um ponto alto normal depois como se eu fosse fazer um ponto alto relevo eu pego o fio aqui por trás e faço um ponto baixo dessa forma aqui esse é o ponto alto porteirinha ok? em seguida laço pulo um ponto e no próximo ponto um ponto alto porteirinha também depois laço pulo um ponto no próximo ponto alto porteirinha agora eu vou seguir esse padrão aqui sempre pulando um ponto e no próximo um ponto alto porteirinha não preciso fazer espaço de corrente aqui porque o próprio ponto ele já dá esse espaço ok? então trabalhei aqui um total de 11 pontos altos porteirinha ok? aqui a frente vão restar dois pontos e o espaço de uma corrente aqui do canto aqui eu vou fazer da seguinte forma laço pulo esse próximo ponto no próximo ponto que vai ser o último ponto aqui da reta faço outro ponto alto porteirinha ok? então na verdade eu fiquei com um total aqui na reta de 12 pontos altos porteirinha ok? depois eu laço e dentro do espaço da corrente dessa vez eu vou trabalhar dentro do espaço da corrente mesmo eu faço um total com três pontos altos porteirinha todos dentro do espaço do espaço da corrente ok? depois eu laço e no próximo ponto depois da corrente sem pular o ponto aqui eu faço outro ponto alto porteirinha agora laço pulo o próximo ponto e no próximo um ponto alto porteirinha e agora eu vou completar aqui essa reta fazendo os meus 12 pontos altos porteirinha sempre pulando um ponto ok? ou seja esses 12 pontos eu conto com esse primeiro que eu trabalhei aqui depois do espaço depois desses três que eu trabalhei dentro do espaço ok? então completei aqui os meus 12 pontos com esse padrão agora eu laço e observe que eu laço pulo o próximo ponto e aqui nesses dois pontos que eu trabalhei dentro da correntinha ou seja nesse aumento aqui de pontos baixos eu faço dois pontos em sequência dois pontos altos porteirinha em sequência ou seja sem pular faço um no primeiro um no próximo e no próximo também faço outro ponto alto porteirinha então eu vou ter aqui uma sequência de três pontos altos porteirinha juntos sem pular como eu trabalhei aqui ok? e nesse caso aqui o último ponto ele ficou no primeiro ponto da reta que maior ok? os dois primeiros sobre aquele aumento que eu trabalhei aqui na corrente depois eu laço pulo um ponto e no próximo um ponto alto porteirinha e aí eu vou seguindo o mesmo padrão aqui das retas laço pulo um ponto um ponto no próximo ok? então seguindo o padrão de pontos altos porteirinho eu trabalhei aqui um total com 70 pontos com esse padrão sempre pulando um agora aqui no canto o padrão dos três pontos em sequência ele vai ficar um pouquinho diferente ok? após esse ponto aqui de número 70 observe que o próximo ponto aqui ele ainda faz parte da reta ok? e depois os outros dois são aqueles dois aumentos que eu trabalhei na correntinha então aqui vai ficar da seguinte forma laço pulo esse ponto aqui da reta e sobre esse primeiro ponto aqui do aumento eu trabalho dois pontos altos porteirinha sobre ele mesmo ou seja como se fosse aqui um aumento com pontos altos porteirinha dessa forma depois eu laço e no próximo ponto no segundo ponto do aumento faço outro ponto alto porteirinha ok? então os três aqui desses dois cantos aqui desse lado vai ficar dessa forma aqui ok? no aumento que eu trabalhei aqui da volta anterior eu trabalho dois no primeiro e um no segundo ok? fica dessa forma depois eu sigo o padrão depois aqui na reta eu sigo o padrão laço pulo um ponto no próximo um ponto alto porteirinha e aí eu vou seguindo o padrão aqui até completar o total aqui dessas retas pequenas com 12 pontos ao completar os 12 pontos aqui na ponta vai dar exatamente no último ponto aqui da sequência e aqui é só repetir aquele mesmo padrão lá da primeira ponta ok? faz um ponto aqui no último três dentro da corrente e depois mais um aqui depois da corrente ok? e no próximo canto você repete aqui esse mesmo padrão sendo que aqui você está saindo ao invés de entrar você vai fazer o contrário você trabalha um ponto sozinho no primeiro ponto do aumento e dois pontos no segundo ok? aqui como eu estou entrando eu trabalhei dois pontos no primeiro e um ponto sozinho no segundo aqui como eu estou saindo eu trabalho um ponto sozinho no primeiro dois pontos no segundo então cheguei aqui no finalzinho da volta e aqui no final eu vou completar aqui o padrão desse canto fazendo mais um ponto alto porteirinha aqui no ponto antes onde eu trabalhei as correntes então eu pulo esse próximo e faço aqui nesse ponto e agora aqui eu fecho a volta e junto com o fechamento eu vou fazer aqui o efeito do ponto alto porteirinha nas correntinhas ok? então eu começo aqui fechando a volta com o ponto baixíssimo normal na terceira corrente lembra que tem quatro correntes aqui correto? eu vou fechar na terceira dessa forma agora eu vou fazer o mesmo efeito que eu faço no ponto porteirinha vou aqui por trás pego o fio agora eu passo a agulha aqui dentro da quarta correntinha e pego novamente o fio e fecho e fecho dessa forma como se fosse um ponto baixíssimo passando por essas duas laçadas e assim ele dá o mesmo efeito do ponto alto porteirinha ok? então a partir daqui eu começo a próxima volta eu vou dar início subindo três correntes essas três correntes aqui eu vou considerar como um ponto alto ok? em seguida laço e na próxima base aqui pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto eu faço um ponto alto e vou seguir trabalhando aqui sequência de pontos altos sem pular nenhum ponto e sem precisar fazer nenhum espaço de corrente aqui e dessa vez aqui eu retorno novamente aquele padrão onde eu trabalho pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto ok? e o resultado vai ficando dessa forma ok? então trabalhei até aqui um total de 28 pontos altos após esse total de 28 pontos altos eu trabalho da seguinte forma no próximo ponto eu faço um total com três pontos altos todos na mesma base depois faço duas correntes laço vou aqui na próxima base e nessa próxima base eu trabalho também três pontos altos todos nessa mesma base ok? dessa forma aqui então os cantos vão ficar trabalhados dessa forma aqui após 28 pontos no próximo ponto eu faço três pontos depois depois duas correntes depois três pontos no próximo ponto ok? agora aqui na segunda reta a partir do próximo ponto olha eu desço fazendo uma sequência também aqui com 28 pontos altos e após e após o total de 28 pontos altos eu vou trabalhar o padrão ali dos quatro cantos da peça então trabalhei aqui mais 28 pontos altos nessa segunda reta e as próximas bases que eu vou ter aqui fazem parte exatamente desse ponto do meio aqui da sequência de três pontos ok? lembrando que cada ponto alto porteirinha ele possui duas bases a base do ponto normal e a segunda base que é aquele ponto baixo que eu trabalho em alto relevo sobre ele então cada ponto ele tem duas bases observe que até o ponto de número 28 aqui as próximas duas bases fazem parte desse ponto aqui do meio então o canto ele vai ficar aqui nessa próxima base que faz parte da primeira base desse ponto ok? então eu faço da seguinte forma faço um ponto nele depois faço uma corrente de separação e na mesma base faço outro ponto baixo e dessa forma que eu trabalho o canto da peça lembrando que aqui como eu estou saindo já da ponta esse canto aqui ele vai ficar sobre a primeira base desse ponto do meio aqui no caso como eu estava entrando na ponta esse efeito do canto ele vai ficar na segunda base do ponto do meio ok então do outro lado você segue esse padrão quando você tiver entrando na ponta o canto fica no segundo na segunda base do ponto quando você está saindo o canto fica na primeira base desse ponto do meio correto depois depois é só seguir aqui o padrão das retas a partir do próximo ponto fazendo sequência de pontos altos ok então esse aqui é o padrão de toda essa volta eu vou trabalhar aqui toda minha e eu venho com vocês na orientação da próxima volta então trabalhei aqui todo padrão cheguei aqui no finalzinho da volta e aqui no final eu completo agora o padrão aqui desse primeiro canto lembrando que aquelas três correntes que eu subi aqui que eu considero como um ponto e ele faz parte do ponto aqui do canto então junto com ele na mesma base eu faço outro ponto alto aqui pegando exatamente aqui olha no pezinho somente a alcinha de trás aqui do pé das correntes agora faço uma corrente de espaço e agora eu fecho a volta na terceira corrente aqui das três correntes aqui funcionando como um ponto e dessa forma aqui eu fecho aqui a volta e encerro o padrão aqui do canto ok e a partir daqui eu dou início a próxima volta de número 11 ok eu começo fazendo uma corrente essa corrente aqui eu vou considerar ela um ponto baixo ok em seguida a partir do próximo ponto eu faço mais oito pontos baixos e agora aqui eu pego as duas alças normal do ponto tá então considerando a corrente inicial como ponto baixo eu fico aqui com um total de nove pontos baixos ok em seguida faço cinco correntes depois depois pula aqui um dois três pontos e a partir do próximo eu faço outro motivo aqui com nove pontos baixos trabalhando aqui um ponto para cada base em seguida faço cinco correntes pulo também três pontos e a partir do próximo ponto eu vou fazer agora um motivo apenas com oito pontos baixos e observe aqui que esse motivo de oito pontos ele finalizou exatamente aqui até o último ponto dessa reta ok a frente aqui eu tenho agora as duas correntes de separação aqui da ponta feito aqui o total de oito pontos agora eu faço mais um ponto baixo aqui dentro do espaço da corrente totalizando aqui nove pontos com esses pontos que eu trabalhei aqui sobre a base aqui dos pontos da reta ok em seguida faço uma duas três quatro cinco correntes desço aqui novamente no espaço de duas correntes e trabalho outro ponto baixo dessa forma em seguida a partir do próximo ponto depois das duas correntes eu faço outro motivo aqui com mais oito pontos completando aqui nove pontos com esse ponto que eu trabalhei dentro da corrente com esse último ponto aqui e agora descendo aqui eu vou seguir o padrão que eu trabalhei aqui nessa primeira reta faço cinco correntes pulo três pontos e a partir do próximo faço outro motivo com nove pontos baixos então com esse padrão eu desci aqui essa segunda reta e trabalhei aqui até o último ponto dessa segunda reta aqui totalizando aqui o motivo com nove pontos altos e aqui nesse canto eu não vou trabalhar pontos dentro do espaço aqui da corrente o último ponto ele vai ficar sobre esse último ponto antes do espaço da corrente em seguida eu faço total de cinco correntes pulo espaço da corrente e no próximo ponto aqui depois da corrente já nesse ponto aqui da reta maior eu faço um ponto baixo e depois a partir do próximo eu vou construir aqui um motivo com total de nove pontos baixos também depois então faço cinco correntes pulo três pontos e a partir do próximo agora faço aqui um motivo com dez pontos ao invés de nove ok depois faço cinco correntes continuo pulando aqui três pontos e no próximo outro motivo com dez pontos então aqui na reta maior o padrão ele vai ser esse eu trabalhei aqui o primeiro motivo com nove pontos baixos depois mais dois motivos com dez pontos baixos e todos e todos eles separados por seis cinco correntes e pulando três pontos padrão aqui das retas ele vai ser esse aqui porém a partir daqui eu vou sempre revezar depois desses dois aqui que eu trabalhei com dez pontos eu vou revezar no próximo eu trabalho nove depois dez depois nove depois dez vou revezando dessa forma porém o último aqui ele precisa ficar apenas com nove ok esse último aqui no próximo canto ele precisa terminar exatamente aqui nesse último ponto antes do espaço da corrente e aqui precisa ficar com nove e aqui no meio você vai revezar então vou trabalhar aqui a minha até o final e eu volto com vocês para mostrar como que ficou a distribuição então trabalhei aqui toda reta e aqui ficou da seguinte forma ficou com total de onze espaços de sete correntes pulando três pontos e um total de doze motivos aqui revezados entre dez e nove motivos ok aqui na minha reta ficou da seguinte forma depois aqui do canto fiz nove depois mais dois de dez depois nove dez nove dez nove depois dez 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 e finalizei aqui com nove ok então para que o último aqui ficasse com nove também eu precisei ficar aqui anterior a ele uma sequência com três motivos de dez ok então ficaram distribuídos dessa forma se você quiser distribuir de outra maneira pode distribuir o importante é que aqui nas pontas sempre dê motivos com nove pontos ok tanto aqui no final quanto aqui no início da reta precisa ficar com nove ok então esse é o padrão da volta eu vou completar aqui a próxima ponta aqui na próxima ponta é só seguir o mesmo padrão lá aqui são motivos com nove porém você vai pular também três pontos e fazer cinco correntes ok então com esse padrão completei aqui toda a volta e aqui eu fecho a volta completando aqui o espaço desse canto ok então eu faço cinco correntes e fecho a volta naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui onde ficou considerada um ponto baixo e a partir daqui eu dou início a volta de número 12 eu vou começar andando com mais dois pontos baixíssimos um no próximo e um no próximo depois no próximo ponto faço um ponto baixo no próximo mais um ponto baixo e no próximo outro ponto baixo até que sobra aqui três pontos por fazer em seguida sem fazer corrente eu laço vou aqui direto para esse espaço de cinco correntes e aqui eu trabalho um total com nove pontos altos em seguida os nove pontos eu pulo um dois três e no quarto ponto faço aqui uma sequência com três pontos baixos um ponto para cada base até que sobra aqui três por fazer também depois eu laço sem fazer espaço de corrente vou para o segundo espaço aqui de cinco correntes e trabalho também aqui nove pontos altos em seguida pulo um dois três e no quarto faço aqui uma sequência com três pontos baixos pontos laço sem fazer espaço de corrente e agora trabalho aqui dentro desse espaço de seis correntes aqui da ponta e aqui nesse espaço eu trabalho um total com dez pontos altos agora eu desço aqui nessa segunda reta da ponta seguindo esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui pulo três pontos e a partir do quarto faço um motivo com ou uma sequência aqui com três pontos baixos depois laço sem fazer espaço de corrente vou para o próximo espaço e faço agora nove pontos altos e assim eu cheguei aqui no espaço do canto aqui nesse espaço do canto eu vou trabalhar a mesma quantidade de pontos que eu trabalhei na ponta então laço e faço um total com dez pontos altos e a partir daqui eu sigo agora para o padrão das retas e aqui nas retas eu vou seguir o mesmo padrão a única diferença será a quantidade de pontos que eu vou trabalhar aqui nos espaços ok todos os espaços aqui com seis correntes eu vou trabalhar agora dez pontos nove pontos só vai ficar aqui nas pontas esses dois espaços aqui de cada reta aqui da ponta ok os demais espaços nas retas maiores e nos quatro cantos como esse aqui e nas duas pontas ficarão com um total de dez pontos altos ok e aqui você segue o padrão pula três pontos a partir do próximo faz uma sequência de três pontos onde tem nove motivos vai ficar três pontos onde tem dez motivos você vai trabalhar uma sequência com quatro pontos essa é a única diferença ok sempre pulando três e vai sobrar três por fazer ok fora isso o padrão é o mesmo laça vai para o espaço faz um total de dez pontos altos dentro do espaço da corrente então com padrão aqui completei toda a volta agora eu fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo desses três primeiros que eu trabalhei e a partir daqui eu dou início a volta de número 13 eu começo andando com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse segundo ponto dessa sequência de nove então vou andando aqui com pontos baixíssimos até o segundo ponto em seguida faço um total com cinco correntes sendo que quatro dessas correntes vou considerar aqui como um ponto alto duplo e a quinta corrente como espaço de corrente depois eu dou duas laçadas no fio vou aqui para o próximo ponto e faço um ponto alto duplo dessa forma depois uma corrente de espaço laço duas vezes vou no próximo ponto outro ponto alto duplo depois uma corrente laço duas vezes vou para o próximo ponto alto duplo e vou trabalhando dessa forma aqui até completar um total com sete pontos altos duplos ok feito aqui o total com sete pontos com esse padrão faço uma corrente de separação dou duas laçadas vou aqui para o próximo vou aqui para essa próxima argola de nove pontos pulo o primeiro ponto e a partir do segundo vou repetir esse mesmo padrão fazendo um total com sete pontos altos duplos todos separados por uma corrente então fiz aqui um total com oito pontos altos duplos separados por uma corrente em seguida faço duas correntes dou duas laçadas vou aqui para essa próxima argola da segunda reta e vou repetir o padrão que eu trabalhei aqui na primeira pulo o primeiro ponto e a partir do próximo ponto eu começo a fazer sequência de pontos altos duplos separados por uma corrente e aqui eu trabalho um total apenas com sete pontos altos duplos após o total de sete eu faço aqui apenas uma corrente de separação e pulo para o próximo aqui e repito os meus sete pontos altos duplos a partir do segundo ponto aqui da argola com nove pontos ok vou repetir aqui esse padrão até chegar aqui no canto então feito aqui esse segundo motivo da segunda reta eu trabalho agora aqui o canto então faço uma corrente de separação dou duas laçadas pulo o primeiro ponto e a partir do próximo ponto começo a trabalhar aqui os meus pontos altos duplos separados por duas correntes e aqui no canto eu vou trabalhar um total com oito pontos altos duplos então trabalhei aqui os oito pontos desse canto e agora eu trabalho na reta na reta eu vou seguir esse mesmo padrão aqui sempre após finalizar um aqui eu faço espaço de uma corrente dou duas laçadas vou para as próximas argolas e em cada argolinha aqui cada motivo de dez pontos eu vou trabalhar também um total com oito pontos altos duplos ok seguindo esse mesmo padrão pulo primeiro começa a partir do segundo e deixo aqui o último por fazer depois é só fazer um espaço de uma corrente e pular para o próximo motivo ok então esse aqui ele será o padrão de toda essa volta aqui nas pontas eu trabalho com esse mesmo padrão nos motivos aqui de nove pontos eu trabalho somente sete pontos seguindo o padrão pulando o primeiro sobrando oito pontos altos duplos também seguindo o padrão pulando primeiro sobrando aqui o último ok e com exceção aqui desse motivo sempre com exceção do motivo aqui da ponta eu sempre antes e depois eu vou trabalhar duas correntes de separação os demais todos serão trabalhados apenas com uma corrente de separação ok então vou trabalhar aqui todo meu e volto com vocês no final da volta então com um ponto baixíssimo na quarta corrente aqui daquelas cinco que eu trabalhei no início e a partir daqui eu dou início agora a próxima volta fazendo um ponto baixo aqui dentro desse próximo espaço de uma corrente ok em seguida no próximo ponto faço um ponto baixo depois no próximo espaço de uma corrente um ponto baixo em seguida duas correntes vou aqui para o próximo espaço de uma corrente fecho com um ponto baixo depois duas correntes novamente vou para o próximo espaço de uma corrente e fecho aqui mais um espaço duas correntes novamente vou para o próximo espaço fecho com um ponto baixo e aqui trabalhei um total de três espaços com duas correntes separadas aqui por ponto baixo em seguida no próximo ponto faço um ponto baixo no próximo espaço faço um ponto baixo ok então aqui nesses motivos onde eu tenho sete pontos altos duplos o padrão vai ser esse aqui três três pontos baixos três espaços de duas correntes e finalizo aqui com três pontos baixos ok para passar de um para o outro vou fazer apenas uma corrente de espaço vou aqui para o primeiro espaço aqui dessa próxima sequência e aqui dentro do espaço eu faço um ponto baixo depois na base do próximo ponto um ponto baixo baixo e no próximo espaço faço um ponto baixo e agora repito esse padrão que eu trabalhei aqui duas correntes ponto baixo no próximo espaço duas correntes ponto baixo no próximo espaço duas correntes e ponto baixo no próximo espaço agora completo com mais dois pontos fazendo um aqui na próxima base e um aqui no próximo espaço ok então todos os motivos aqui dessas retas aqui da ponta onde tem sete pontos altos duplos eu vou trabalhar com esse padrão ok nos outros motivos com dez eu vou trabalhar o mesmo padrão porém aqui eu vou ficar com um total de quatro espaços então vou trabalhar aqui esse para você ver como vai ficar no caso aqui do motivo da ponta dos dois motivos da ponta será ficará da seguinte forma após os três pontos aqui desse último faço uma corrente vou aqui para esse espaço de duas correntes e dentro dele eu trabalho dois pontos baixos depois faço uma corrente e vou aqui para o primeiro espaço desse motivo faço um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo e no próximo espaço um ponto baixo agora eu vou repetir o padrão aqui fazendo os espaços de duas correntes faço duas correntes vou para o próximo espaço ponto baixo duas correntes vou para o próximo espaço ponto baixo duas correntes vou para o próximo espaço um ponto baixo duas correntes novamente vou para o próximo ponto para o próximo espaço um ponto baixo e aqui eu trabalhei quatro espaços de duas correntes. Agora eu completo aqui, olha, mais dois pontos baixos, um na próxima base e um no próximo espaço. E agora repito o padrão que eu trabalhei aqui. Faço uma corrente, no espaço de duas correntes faço dois pontos baixos, depois uma corrente e agora vou trabalhar aqui o mesmo padrão que eu trabalhei nesses dois aqui com sete, o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesses dois, ok? Então trabalhei aqui os próximos dois dessa segunda reta, agora a partir daqui eu trabalho todos os motivos que tem oito pontos altos duplos, ok? E aqui nos motivos com oito pontos eu vou fazer o mesmo padrão, porém eu vou trabalhar ao invés de três, quatro espaços com duas correntes. Para passar de um para o outro eu vou repetir esse mesmo padrão aqui, ok? Esse padrão aqui eu trabalho somente aqui na ponta, ok? Fora isso, todos os outros aqui eu vou repetir esse mesmo padrão, fazendo uma corrente de separação para pular de um motivo para o outro motivo, ok? Vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês na próxima. Então com esse padrão eu completei aqui toda a minha volta, agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui baixo dessa sequência aqui de três do início, ok? E a partir daqui do início a próxima volta fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto, pegando aqui apenas a alcinha de trás da base do ponto, faço um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo e aqui onde tem as duas correntes, eu vou pegar apenas a abinha de trás da corrente e faço um ponto baixo para cada corrente. Depois pulo esse ponto aqui e vou para o próximo espaço de duas correntes e pegando apenas a alcinha de trás de cada corrente eu trabalho também um ponto baixo para cada corrente dessa forma aqui, ok? Depois eu faço três correntes, desço aqui na base do ponto e faço um ponto baixo completando aqui um ponto picô, dessa forma. Depois pulo aqui esse próximo ponto e nesse segundo espaço aqui de duas correntes eu trabalho um ponto baixo em cada uma das correntes. E agora pelos próximos três pontos aqui, a frente eu trabalho também um ponto baixo para cada ponto. Observe que aqui eu estou trabalhando todos os pontos pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto e na corrente pegando apenas uma alcinha também de trás da corrente, ok? Para passar de um para o outro eu não faço espaço de corrente, vou direto aqui para o próximo ponto do motivo e repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Um ponto baixo nos primeiros três pontos. No primeiro espaço de duas correntes, um ponto para cada corrente. Pulo o próximo ponto, vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo para cada corrente. E agora desço trabalhando pontos baixos nos próximos três pontos. três pontos aqui desse motivo, ok? Em seguida eu tenho aqui na frente já o motivo da ponta. Para passar para o motivo da ponta eu faço. Pulo aqui esse espaço de uma corrente e nos dois pontos aqui de separação eu trabalho um ponto para cada base deles. Pulo esse próximo espaço de uma corrente e já vou aqui trabalhando no próximo motivo, no motivo do canto. Então, começo com o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nos dois anteriores. Um ponto baixo para cada um desses três primeiros. Um ponto baixo para cada corrente aqui desse primeiro espaço de duas correntes. E aqui no próximo eu também vou trabalhar um ponto baixo, ok? Diferente desses aqui que eu não trabalhei um ponto baixo aqui depois do primeiro espaço de corrente. Aqui eu trabalho. Depois no segundo espaço um ponto baixo para cada corrente. Agora, em seguida eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Depois das cinco correntes eu pulo esse próximo ponto aqui à frente. E aqui nesse espaço de duas correntes eu trabalho um ponto baixo para cada corrente. No próximo ponto, um ponto baixo também. E no último espaço aqui de duas correntes, trabalho um ponto baixo para cada corrente. E agora nos próximos três pontos, um ponto baixo para cada ponto. E agora saindo aqui do motivo da ponta, eu repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Pulo o espaço de corrente nos dois pontos aqui de separação. Faço um ponto em cada base deles. Pulo novamente o próximo espaço e vou aqui para o próximo motivo. E aqui nesses motivos eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei. Aqui nesses dois primeiros aqui dessa reta menor. Então, trabalhei aqui os dois motivos de sete pontos da segunda reta aqui da ponta. Então, para passar aqui desse segundo motivo para o motivo do canto, eu ainda vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei nesses dois anteriores. Ando aqui com pontos baixíssimos. Aqui no segundo espaço, no segundo espaço de duas correntes. Depois do segundo ponto, eu faço, subo três correntes e faço aqui o meu ponto picô. Depois, pulo o próximo ponto, vou no próximo espaço de duas correntes e trabalho um ponto baixo para cada corrente. Pulo aqui esse próximo ponto. No quarto espaço aqui com duas correntes, faço também um ponto baixo para cada corrente. E a partir daqui nós vamos trabalhar um pouco diferente. Após eu trabalhar aqui o último espaço de duas correntes com os dois pontos baixos em cada corrente, eu faço aqui nos próximos dois pontos, um ponto baixo para cada base. Vai ficar sobrando aqui um ponto. Esse ponto eu não vou trabalhar. Eu faço uma corrente, já pulo para o próximo motivo e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. Então, pulo esse ponto que sobrou, pulo o espaço de corrente e pulo um ponto aqui do próximo motivo e começo a trabalhar no segundo ponto. Começo a trabalhar os pontos baixos e aqui eu vou repetir o mesmo padrão. Então, onde tem espaço de corrente, faço um ponto baixo para cada corrente, pegando apenas a alcinha de trás, pulo a base do ponto, vou para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo para cada corrente e aqui no segundo espaço eu já faço o meu ponto picô. depois pulo a base, vou para o próximo espaço, um ponto baixo para cada corrente. Pulo o próximo ponto, vou no quarto espaço de duas correntes e faço um ponto baixo para cada corrente. Agora, faço apenas mais dois pontos baixos nos próximos dois pontos e repito o padrão. Faço uma corrente, pulo o ponto, pulo a corrente, pulo o ponto aqui do próximo e no segundo começo o padrão. Então, esse aqui vai ser o padrão das retas. Diferente aqui das pontas que nós trabalhamos aqui o intervalo entre um e outro, aqui vai ficar com esse padrão. Então, esse aqui será o padrão de toda a volta. Vou trabalhar aqui e venho com vocês nas orientações finais da peça. Então, finalizei aqui toda a volta e, pessoal, aqui eu precisei fazer uma alteração do padrão que eu passei para vocês. Se você resolver deixar igual, não tem muita diferença. Eu só repeti aqui o padrão de intervalo entre um motivo e outro. Eu repeti o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nas retas. Ok? Eu achei melhor deixar dessa forma porque ficou um resultado melhor. E outra alteração também foi aqui nos pontos baixos trabalhados sobre os pontos e sobre as correntes aqui. O padrão que eu passei, trabalhamos aqui ponto sobre ponto, um ponto para cada corrente aqui no espaço de duas correntes. E o padrão que eu passei para vocês, eu pulava aqui essa base de separação entre uma corrente e outra. Na verdade, eu resolvi fazer também ponto baixo sobre ele. Então, aqui eu resolvi trabalhar pontos sobre cada ponto e sobre cada corrente aqui sem pular nenhum. Ok? Eu pulei apenas o último ponto aqui do motivo, a corrente e o primeiro ponto do próximo motivo. Ou seja, o mesmo padrão de intervalo que eu trabalhei aqui nas retas maiores. Eu também trabalhei aqui e não pulei nenhum ponto ou corrente aqui na hora de fazer esses pontos baixos. Ok? Foi apenas essa alteração que eu fiz aqui. Eu achei que dessa forma ficou um resultado melhor. Se você quiser manter o padrão que eu passei, sem problema, pode manter também. Mas se quiser fazer dessa forma, também fica um resultado bom e não dá muita diferença. Ok? Já aqui nos intervalos desse motivo aqui da ponta, eu não mudei o padrão. Ficou o mesmo padrão. Ok? Então, você mantém aquele mesmo padrão que eu trabalhei. Ok? Então, essa aqui já é a última volta da peça. Agora eu vou só arrematar aqui o fio e está pronta aqui essa parte da peça. Como vocês viram aqui, aquele espaço que eu deixei aqui na ponta, eu vou trabalhar um tassel dessa forma. Ok? E eu vou mostrar aqui para vocês como vocês fazem para colocar o tassel. Aqui é opcional, pessoal. Se você não quiser colocar tassel, não precisa. Ou se quiser colocar outro detalhe aqui, pode colocar também. Ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz o tassel. Já trabalhei aqui dessa ponta. Agora eu vou trabalhar com vocês o dessa outra ponta aqui. Ok? Para fazer o meu aqui, eu vou utilizar essa caixinha. Mas se você quiser, pode trabalhar também com um pedaço de papelão ou um pedacinho de madeira de mais ou menos uns 10 centímetros. E aí, para fazer, você vai dar mais ou menos aqui umas 20 voltas. Depois corta aqui o fio. Depois você tira aqui essa parte de onde você fez as voltas. Corta aqui na parte de baixo, dessa forma. E feito isso aqui, olha, você vai pegar aqui a parte do bico. E vai dar um jeito de passar aqui todos esses fios aqui, olha, por esse buraquinho aqui. Por esse espaço de corrente. Ok? Passou aqui dessa forma. Depois você pega mais um pedaço de fio. Dá algumas voltas aqui, olha, com ele. Depois é só fazer aqui o nó, tá? Então, feito aqui o nó. Eu recomendo sempre que esse fio que você vai amarrar aqui, que você vai passar as voltas para fechar aqui o tassel, você deixa ele bem, com umas sobras bem grandes, que aí depois é só juntar aqui com esses outros. Ok? Daí não precisa você cortar o fio. E observe que eu trabalhei o tassel aqui com o nózinho voltado para a parte de trás da peça. Justamente para que esse nózinho não apareça aqui na parte da frente. Ok? E aí na frente ele vai ficar aqui, dessa forma, como ficou esse aqui. Como ficou esse daqui. Ok? Depois é só juntar com esse outro aqui, para você saber o tamanho certinho. Precisa ficar. E aí faz o corte aqui certinho. Ok? Então, dessa forma, está encerrado a peça, pessoal. Espero muito que você tenha gostado de trabalhar mais essa peça aqui. E gostaria muito de ver a tua peça pronta também. Então, se possível, faz a sua posta lá no Instagram. Marca o nosso Instagram lá, molequeartesão, para que todos podemos ver também o seu trabalho. Ok? Então, obrigado por estar comigo mais uma vez aqui. E até a próxima videoaula do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.